Fala ser divino, tudo bom mulher? Linda, maravilhosa? Gente, se vocês não perceberam, eu acho que eu falo muito rápido Já falaram, eu falo muito rápido e eu precisava falar mais devagar Porque eu tenho muita coisa pra falar E aí, eu zo separately E aí meus pensamentos são muito acelerados Tá vindo e passa assim E eu tenho que falar rapidamente Mas eu vou tentar me habilitar pra falar mais devagar Mais pausadamente para que não fique tão rápido assim. Mas não mais se acostuma um pouquinho aí que eu falo rápido mesmo. O importante é vocês entenderem e ouvirem a mensagem, tá? Não precisa nem acelerar, tem um plugin que eu coloco para acelerar os vídeos, para ver rápido, para eu poder ver mais conteúdo, que nem precisa, porque eu já falo Vamos lá, então, abrir a porta do meu amor próprio é o conteúdo de hoje. Se amar é muito importante, né? Eu sempre falo isso quando eu vou falar de aditivo, de amor próprio. A premissa de Deus Pai, Todo-Poderoso para nós, biblicamente, se não é deixado por Jesus, advindo direto do Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas e isso eu tento fazer com o maior afinco possível, porque eu amo a Deus. Eu lembro dele toda hora, todo momento. Se eu estou aqui falando para vocês, é porque ele está na minha vida e eu tenho todas as características e competências, porque ele está na minha vida. Tenho a família que eu tenho, os filhos que eu tenho. Se eu sobrevivi à minha história de vida, porque ele estava na minha vida, está na minha vida. Eu passei por todos esses processos. Ele estava muito presente na minha vida, então eu amo muito. Eu amo muito. Eu entendo que tudo que eu tenho é porque ele permitiu que eu tivesse. Que tudo que eu sou é porque ele permitiu que eu pus. Que tudo que eu terei é porque ele permite que eu tenha. E ele é maravilhoso. Por isso que ele falou, me ama, gente. Me ama que vocês estão na vida comigo. E não é porque ele é interessado, não. É porque ele entende que isso é uma energia e se você é humano amor, você atrai amor e as coisas vêm para amor e a sua vida cresce com amor. É fenomenal, é abundante, é próspero, é rico, é extraordinário, é amado. Depois disso, só perde para amar o próximo como a ti mesmo. Então, aí tem uma pegadinha porque ele é malandro, né? Você precisa se amar, cara. Para você entender como você se ama, como você ama o próximo, você precisa se amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Se eu não me amo, não tem como amar o cara. Se eu não me trato bem, se eu não me valorizo, se eu não olho para mim com respeito, com honestidade, se eu não sou honesta comigo, íntegra comigo, se eu não sou verdadeira comigo, é tudo isso que eu vou ter para oferecer para os outros. Eu vou ser uma pessoa mentirosa, eu vou ser uma pessoa que não dá para confiar, eu vou ser uma pessoa que vai transmitir insegurança, que vai transmitir uma... Isso você não confiava. Está horrível, né? Você estar com pessoas assim. Tem que ser cercada de pessoas que você confia. Infelizmente, o mundo está cheio. Olha, tomei cada lampada esse ano do povo e... Assim, tipo, ai, mãe, você não se acha muito ingênuo? Olha, eu prefiro preservar a minha ingenuidade, sabe? Não perder aquele brilho de criança da vida. Eu prefiro. Deixa o povo me enganar. Porque eles acham que estão me enganando, mas não enganam lá a Deus, né? Enganam o Pai. Eles acham que me enganam. Depois eu olho e falo, gente, pobre coitado. Mal sabe o que vai colher por enganar uma serva de Deus. Por enganar uma filha. Ah, mas ele não é filho. É, mas ele não ama Deus tanto quanto eu, né? Então, se amasse, estaria a seguir os mandamentos à risca. Lei da ação e reação, gente. Não é uma questão de predireção. Ai, quer dizer que Deus ama você mais do que o outro? Não, não. Deus ama igual. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. E por isso, por esse mesmo motivo, ele é justiça. Sim, 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 sim. Ele é justo. Faça o bem no olhar a quem, cara. Vai lá. Faz o bem próximo. Com certeza o bem vai vir pra você. Faz o mal pro próximo. Com certeza o mal vai vir pro próximo pra você dormir. Então é isso. Então, quando você se ama, você tem total dimensão do que ama o outro. Porque você se ama. Você não vai deixar o outro pisar em você se você se ama. Você não vai deixar o outro se humilhar, porque você se ama. Você não vai deixar o outro te enganar, né? Porque você se ama. Você também não vai ficar duvidando, né? Você acabou de falar, confia no outro. Sim, eu confio no outro. Dou o meu voto de confiança pro outro. Também se ele tirou o voto de confiança dele, assim é isso. Não tem mais, né? Acabou com... Eu tenho uma ficha pra você. Toma essa ficha pra você. Você não honrou a minha ficha? É igual a parábola do talento. Você não honrou? Então, amor, desculpa. Tá certo isso. Então, eu vou lá e retiro. Ah, eu vou ficar surpreendendo. Deus tem mais cuidado do que ele ficar lá lamentando que se foi. Entendeu? Então, por isso que ele foi tão maravilhoso quando ele disse se amar. Se ama. Meu amor, se ama. Eu tô te dando o direito de se amar. Não é ser egoísta isso. Isso é amor próprio. Tá? É a mesma coisa da caridade. Ele falou, não dá pro outro que ele vai te fazer falta. Amor próprio. Pô, eu só tenho três folhinhas. Só tenho três folhinhas. Só. Uma pra mim e uma pros meus dois filhos. Ai, toma. Pra você essa folhinha. Ai, a gente se vira com essa aqui. E não se vira. Não se vira. Porque vai dar briga pros dois. Você vai ficar sem? Porque a sua força, você vai tirar da onde? Onde é que você vai tirar do meu? Entendeu? Não. Ah, de um patroconista. Não tem uma sobrando lá em casa. Vou te dar. Entendeu? A não ser que seja alguma coisa assim que realmente você não vai vencer assim. Ah, é um sentido. Ah, tenho isso aqui. Não uso. Não faço questão. Então, você não tá sentindo tal. Me dá pro outro. Mas no caso hoje, meu filho, minha filha, minha linda, minha amada, minha rainha, poderosa que tá aqui vivendo. Amor próprio, autoestima em primeiro lugar sempre. Sempre você em primeiro lugar. Lembra? A sua casa, a sua vida, os seus filhos só vão estar bem se você estiver triste, doente, acabada. Tá todo mundo aqui. E se forem grandes, vai ter todo mundo vivendo a vida deles, tá? Preocupados. E mal vivendo, né? Porque não tá preocupado. Mas não tá focando a vida deles. Então, se cuida. Se ama. Se preserva. Se respeita. Seja honesta com você. Seja amada. Amorosa. Se perdoa. Se perdoa. Não se culpe. Se cuide. Muito. Se ame. E aí o amor vem pra você. Porque você passa a ser fonte de amor. Nós somos fontes de amor. Por isso que Deus fala, me ama. Porque eu sou o amor. E você é meu filho. Você é minha filha. Então, me ama primeiro. E eu vou poder multiplicar o teu amor. E você vai poder amar quem você quiser. Depois que você me amar e se amar. Então, você vai amar muito. De uma maneira verdadeira. Em que se a pessoa for embora. Tá tudo bem. Se a pessoa ficar. Maravilhoso. Entende? Você tá completa. Você não precisa de ninguém pra te completar. Você não vai precisar de metades. Pra te suprir. Porque você já tá inteira. Com muito amor. Vindo do pai. E se é o mesmo. E você tá tão inteira. Tão completa. Que você ainda consegue amar o outro. Eu tive uma experiência. Semana retrasada. Maravilhosa. Foi um punk. Doeu pra caralho. Um punk. Foi lindo. Porque eu pedi uma resposta. E a resposta veio. Bem aqui. No meu chacra cardíaco. Nossa. E veio assim. Me tirando uma pressão. Que eu falei. Uau. Aconteceu alguma coisa. E realmente aconteceu. Uma grande ficha a cair. Às vezes eu ficava perguntando. Poxa. Mas. Não posso confiar em ninguém. Não vai aparecer ninguém. Assim. Legal. Interessante. Bacana. E tal. Não é. E aí. Eu fiquei naquela assim. Ah. Mas preciso ser feliz só também. Preciso me amar. Quando você é falta de amor. Não. O que que tá acontecendo comigo? Eu não tô me entendendo. Aí veio a resposta. E foi linda a resposta. Mas. Doeu pra tirar aquele sentimento. Poxa. Assim eu senti aquela pressão. E a resposta foi assim. Mariana. Você tem tanto amor dentro de você. Que você tá sentindo a necessidade de amar o outro. E aí eu tomei a decisão de amar vocês aqui. Todo mundo que chegar. Amar o mundo. Amar as pessoas. É amor demais dentro. Querendo escondir. E assim. É só pra mim. E pros meus filhos. Eu tomei a decisão de gravar vários conteúdos. Semanalmente. Focar esses conteúdos no ar. Abrir um pouco mais da minha pessoa. Da minha história. De como eu sou. De quem eu sou. Eu sou isso aqui. Eu sou essa risada solta. Falo muito. Ideias complexas. Avançadas. Então sou essa gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se amem muito. Muito. E encontrem essa chave que eu encontrei. De inundar. Inundar-se de muito amor. Pra transbordar o mundo com ele. É isso que eu desejo pra você. Minha amiga empoderada. Minha amiga que vai passar por essa fase. Como eu passei. Linda. Maravilhosa. E bela. Até o próximo conteúdo.